Olá gente, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos vocês que faz diferença do horário da minha cidade para a cidade de vocês. A gente veio trazer aqui um sabão com 6 litros de óleo, sabão de folha de mamão para roupas brancas, tá? Ele vai 3 folhas de mamão batido com 500 ml de água e vai 700 gramas de soda que está ali já, como vocês sabem, sempre coloco minha soda fora, né? Eu estou hoje fazendo sabão aqui fora porque eu estou engripada, eu não posso fazer ali dentro por causa da soda e aqui é arejado, né? Venta muito aqui, é melhor eu fazer meu sabão. Então, gente, vai esse sabão aqui, vai 7 litros de óleo, não, 6 litros de óleo, me perdoe, 6 litros de óleo, vai 700 gramas de soda, Vai 3 folhas de mamão batido com 500 ml de água, aí vai 500 ml de detergente, vai 300 gramas de sal, 500 gramas de sabão em pó e vai 150 gramas de bicarbonato. É só esses ingredientes, só esses mesmo que vão levar esse sabão, tá? Então, vamos fazer o sabão? Roda a vieta aí, Eduardo! Gente, eu vou colocar o detergente pra purificar aqui o óleo, tá? Que esse sabão aqui não vai água sanitária, tá, gente? Então, o detergente também, ele purifica o óleo, tá? Esse é da gente que é de limão, ele é muito cheiroso, tá? O sabão vai ficar um cheiro muito gostoso, ele vai ser muito bom pra roupas brancas, né? Enquanto isso, gente, enquanto eu tô mexendo aqui o meu sabão, vou purificar o meu óleo. Vão se inscrevendo no meu canal, vão compartilhando, tá? Não deixe de se inscrever, comente, não deixe de comentar. E os meus links das minhas redes sociais ficam abaixo dos meus vídeos. Eu vou deixar a receita por inscrito abaixo do meu vídeo, tá? Ajuda o canal da vovó a crescer. Vamos mexer aqui, meninas? Vamos mexer, vamos mexer! Bem, gente, eu não esqueci de dizer pra vocês, não de luva, não tô sem a luva, porque eu procurei uma cheia, sabe? Mas usa luva, usa máscara, usa touca no cabelo, usa óleo, tô de óleo, tô de máscara, tô de touca, tá? A segurança nossa é melhor, porque com a saúde a gente não brinca, né? Vamos colocar aqui a soda, já trouxe aqui a soda, a folha do mamão, ó. Vamos colocar aqui. Vamos mexer aqui, gente, vamos mexer. Olha, gente, meu sabão. Agora eu vou colocar o sabão em pó, tá? Vou colocar o bicarbonato. Já não deu um ponto nem, tá? Grosso assim, mas não deu um ponto não, tá, gente? Vamos mexer. Vou colocar o sal, tá? Vamos mexer aqui, gente. O sabão dá um ponto muito rápido, tá? Meu olho não tá vendo, meu olho é novo. Porque ele dá um ponto muito rápido, tá? Vamos mexer, vamos mexer. Ah, gente, meu sabão já deu um ponto, né? Ó, já deu um ponto. Eu vou informar ele na forma ali. Já eu volto com ele todo informado. Ele pegou, ele deu um ponto muito ligeiro. Isso aqui não é ponto calço, isso aqui é ponto mesmo, tá, gente? Já deu um ponto. Então, eu vou informar ele ali. Já eu volto com ele todo informado, você vê, tá bom? Olha, gente. Ele informado, sabão de mamão. 100 litros de óleo pra roupas brancas. Com 24 horas eu volto com vocês pra desenformar o corte dele e fazer o teste da espuma. Beijo! Olha, gente, meu sabão de folha de mamão trouxe aqui pra vocês. Vou desinformar, já eu volto com ele. Tô desinformado. Enquanto eu desinformo, gente, vão se inscrevendo, vão compartilhando. Se inscrevam no meu canal. Ajuda o canal da vovó a crescer. A receita vai ficar abaixo do meu vídeo. Os links das minhas redes sociais vão ficar abaixo do meu vídeo, tá? Então, gente, ajuda o canal da vovó a crescer. Já eu volto com vocês pra ele todo desinformado. E fazer o corte e fazer o teste da espuma. Olha aí, gente, meu sabão já tá desinformado. Vou fazer as barras. Já eu volto com ele fazendo o teste da espuma, tá bom? E mostrando aí as barras dele. Quantas barras vai dar aqui, tá? Aqui tem 6 litros de óleo esse sabão aqui. Vamos ver quantas barras vão dar. Olha aqui, gente, meu sabão de mamão. Pouco. Meus 5 barras. Essas barras aqui, cada uma tem 2 quilos. Eu vendo ela aqui. Meus clientes gostam de comprar elas grandes, sim. Então, eu vou fazer o teste da espuma. Pra mim ver se tá esfumando também, né? Que cheiroso ele tá e duro também tá. Muito duro, tá? Vamos fazer o teste da espuma? Da espuma, olha. Buxa limpa. Água limpa. Vamos fazer o teste da espuma aqui, tá? Ó. Aqui. Ó. Tá me esfumando ele tá muito. Esse sabão aqui é pra roupas brancas, tá? Roupa encardida, tá? Vou ler o salmo 23. Aqui vocês meditarem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me em vez de espaço. Guia-me em lançamento das águas tranquilo. Ele refigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. O Senhor é nossa justiça. Então, tá aí o salmo 23 que vocês meditarem, tá, gente? E se inscreva no meu canal mais uma vez. E ajude o canal da vovó pra si. Beijo. Tchau. E fui. E fui.